Oiê! Eu sou a Shelly e hoje nós vamos falar tudo sobre os pigmentos. Vamos lá? Vamos lá então. Eu vou mostrar pra vocês quais são os pigmentos, quais são os tipos de pigmentos que a gente pode ter, quais você usa na resina, quais não é legal usar e tudo certinho sobre eles, tá? Então, existem vários tipos de pigmentos pra utilizar na resina, tá? Tem os próprios pra resina, que é os que eu indico pra vocês, mas no começo vocês podem utilizar outras coisas também pra ir testando e ver como é que vocês vão se adaptando, tá? Vou começar então a falar pra vocês sobre os pigmentos que não são próprios pra resina, mas quebram um galho ali, tá? Eu tenho aqui comigo as tintas, que são as tintas acrílicas e tintas de tecido, tá? Diversas cores, tenho várias. E no início eu usei muito elas pra pigmentar os produtos, tá? Vou deixar uma fotinha aqui de um produto que eu pigmentei com uma tinta de tecido, por exemplo, pra vocês darem uma olhadinha. O que que acontece? Quando o produto não é próprio pra resina, ele pode ter alguma reação dentro da resina, porque a resina é um produto químico e vocês estão colocando outro produto que ele não foi feito pra se juntar com a resina, tá? Como essas tintas de tecido, tintas de acrílicas, tem água, também aí tem um problema porque água e resina não combinam, vocês já sabem disso. Se vocês não sabem é porque não estão assistindo todos os vídeos aqui do canal. Então, vocês até podem usar uma tinta de tecido ou uma tinta acrílica pra pigmentar a resina de vocês, mas em peças pequenas, chaveiro de letra, no máximo marca páginas, e vocês têm que ter noção que pode dar ruim. Pode desbotar essa resina, pode dar ruim ali na composição com a resina, pode não secar, pode ficar com aspecto estranho, pode amarelar. Então, vocês têm que usar com bom senso e sabendo que pode dar errado, tá? Mas eu já utilizei muito no começo aqui, quando eu comecei a trabalhar com resina, e eu não tinha condições de comprar todas as cores e todos os pigmentos. Então, eu utilizei bastante, me quebraram o galho, as tintas acrílicas, tintas de tecido. Depois, tem o pessoal que usa maquiagem, tá? Maquiagem também é complicado. A maquiagem, normalmente, ela vai ser em pó, então ela tem a tendência a criar mais gruminhos ali na resina. Então, tem que cuidar. O que eu utilizo até hoje na resina, que deu certo pra mim, eu acho lindo o resultado, são aqueles pigmentos que eles são um pozinho, um pozinho iluminador de resina, sabe? Ou um glitterzinho de resina, de resina. Um pozinho de maquiagem, ou aqueles glitterzinhos de maquiagem, iluminador de maquiagem. Eu já utilizei muito na resina, dá um efeito bem legal, mas você tem que se atentar pra diluir bem, tá? Depois, falando dos itens que não são próprios pra resina, tem os itens próprios pra resina. E aí, a gente tem um leque gigante de opções, tem muita coisa linda no mercado. Então, vamos dar uma olhadinha neles, então, tá? Falando um pouquinho sobre glitter também, que eu não trouxe pra esse vídeo, mas vocês têm que cuidar, porque alguns glitters desbotam na resina, tá? Glitters escolares, glitters que não são próprios pra trabalhar com isso, eles podem desbotar dentro da resina e ficar muito feio o trabalho de vocês, tá? Tem os glitters mais apropriados, assim, que são aqueles glitters pra unha. Então, vocês podem usar os glitters de unha, que vai dar bom, não vai dar ruim, não, tá? Vamos, então, aos pigmentos próprios pra resina. A gente tem os pigmentos em pasta, como esse aqui, que eu tenho, que, normalmente, eles são vendidos em potes maiores, tá? E aí, tem uma imensidão de cores, tem da linha pastel, tem neon, tem vários tipos de cores, tá? E eles são um pigmento pra ficar com a peça sólida, tá? Uma pigmentação bem sólida. Eu vou colocar uma fotinha aqui de um exemplo de como fica o pigmento em pasta em uma peça, tá? Eles são super fáceis de misturar e eles rendem muito, 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 muito. Todos aqui rendem muito, então, vale a pena vocês investirem e comprarem um kitzinho inicial ali de pigmentos próprios pra resina, porque vai te durar uma vida inteira. Eu já estou há mais de um ano na resina e ainda não consegui terminar com nenhum dos pigmentos que eu comprei próprios pra resina, tá? Então, você só vai molhar, assim, bem pouquinho. Só 3% da tua mistura pode ser pigmento, então, vocês têm que cuidar, porque se vocês colocarem pigmento demais, vocês vão interferir também na curagem dessa resina. Ela não vai curar, vai ficar mole, pode ficar com aspecto grudento. Então, o limite é 3% que vocês podem colocar de pigmento numa peça, tá? Então, os em pasta, daí tem várias cores, esse aqui, então, pastel, ó, rosinha, turquesa, tem o branco, tá? Então, esses são os pigmentos em pasta. Depois, nós temos os pigmentos em pó. E aí, aqui, eu tenho um exemplo de um pigmento, esse aqui, ele brilha no escuro, tá? Ele é um pozinho. Ó, até levantou um pozinho aqui, ó. E aí, quando vocês passarem, assim, ele vai ser um pozinho. E esse aqui, vocês têm que ter muito cuidado, esse tipo de pigmento, quando vocês forem colocar na resina, tá? Por quê? Porque o pó com o líquido, ele tende a criar gruminhos, que nem na maisena, sabe? Então, uma dica que eu dou pra vocês, coloquem bem pouquinha resina num potinho, onde vocês vão fazer essa mistura, ó, os trombões. Bem pouquinho de resina num potinho e coloquem o pigmento que vocês vão utilizar. E misturem muito bem, esse bem pouquinho com resina, com pigmento. Depois, vocês adicionam o resto da resina e mexam, porque daí ali já vai todo... Tá todo dissolvido esse pozinho e vai dar super certo, tá? Tem os pigmentos perolados também, que eles são nesse mesmo estilo em pó, mas eles têm um acabamento perolado. Eu tenho esse rosa, tenho verde. E depois que eu comprei o branco, eu passei a usar o branco com as cores... Por exemplo, eu coloco uma pasta rosa e o pigmento perolado branco e eu transformo essa cor em perolado rosa. Então, aí vocês conseguem comprar só uma cor do pigmento perolado e conseguir jogar ele com várias cores de pasta ou de translúcido e vai dar super certo também, tá? Depois, a gente tem os pigmentos translúcidos, que são líquidos, tá? E eles são um corante, esse aqui é no tom de rosa. Ó, e aqui ele fica bem forte, mas depois diluído na resina ele fica do tom certo, tá? E esses aqui vocês têm que usar eles também com bastante cautela. Mexer muito bem antes de usar, porque eles ficam com a tinta, às vezes, só embaixo. Ó, deixa eu mostrar um exemplo aqui pra vocês, ó. Tá vendo que aqui em cima tá transparente? A tinta tá toda embaixo. Deixa eu mexer pra mostrar pra vocês. Ó, agora sim o pigmento tá todo preto, né? Como ele deveria ser. Então, esse aqui também vocês colocam algumas gotinhas. O pigmento da Corel, que é esse aqui que eu amo, que eu sempre falo dele lá nos stories, uma gota dele é suficiente pra pigmentar, então imagina quanto tempo vai durar o pigmento assim, tá? E esse pigmento aqui translúcido, ele dá um efeito de vidro na peça. Ele vai ficar a peça com a cor rosa, azul, vermelho, mas com essa peça translúcida. Vou colocar uma fotinha aqui também pra vocês terem ideia de como que fica, tá bom? Tem um outro tipo de pigmento que é febre, que o pessoal adora. Eu não tenho eles ainda, tá? Eu acabei comprando e deu um erro no site que eu comprei, eles me reembolsaram e não me enviaram. E depois disso eu acabei não comprando, que é os pigmentos álcool, tá? Eles são tinta álcool. Vou colocar uma foto aqui pra vocês também de como que fica uma peça com tinta álcool. Eu acho lindo o efeito que dá nessa peça. Mas, por enquanto, eu ainda não adquiri, meu pessoal não tem procurado muito pra mim sobre esse estilo de pigmento, né? Então, por enquanto, eu ainda não adquiri ele. Mas, com o tempo, eu quero comprar sim pra trazer, porque dá pra fazer muitas peças diferentes e bem legais com o pigmento álcool. Depois, existem muitos, eu posso estar esquecendo de algum tipo de pigmento, tá? Mas também existem os pigmentos camaleão, existem os pigmentos com brilho, tá? E existem os pigmentos que brilham no escuro também. E aí tem várias empresas aí que trabalham com esses pigmentos bem diferentões também, que é bem interessante vocês terem um de cada ali, pra poder mostrar e fazer técnicas bem diferentes pros clientes de vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado dessas dicas sobre pigmentos, que ajudem vocês de alguma forma. Se inscreve aqui no canal, deixa o like, compartilha esse vídeo pra ajudar outros resineiros por aí também, tá? E se vocês quiserem ver mais dicas, no dia a dia eu posto bastante dicas no meu Instagram. Vou deixar aqui embaixo pra vocês me seguirem lá também, que tem dicas todo dia lá pra vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!